Gumball, Darwin! A gente vai se atrasar pra escola! Não pode ir pra escola assim! Você está pelado! Gumball, você está vestindo? Você acredita nisso, Darwin? Darwin? Eu mereço. É o vestido. O quê? Achou que você é uma garota linda. As pessoas fazem qualquer coisa pra uma garota linda. Vocês são tão insensíveis. Fantasmas não podem comer. E vocês dois na hora do almoço faz da minha vida após a morte uma festeja. Essa é outra questão. Estou com fome. Porque traz à tona o único sentimento que me resta. Espera! Olha isso! Legal! Posso fazer outra coisa também. Virar o sol e escorreguei em mim mesmo. Se eu não for preso num morão com vocês, com certeza eu gosto muito mais da minha vida agora. Eu seria feliz com uma coisa simples, tipo as meias que Harry me deu. Eu uso o tempo todo. Mas sim, eu tenho pernas. E segundo, o pai do Harry foi promovido e por isso eles tiveram que se mudar. E terceiro, primeira resposta. Eu só queria que as pessoas me tratassem como alguém normal. E cantasse parabéns pra mim. Mãe, tá tudo bem? Ai, eu tive um sonho muito estranho. Eu estava no quintal e seu pai tinha arrumado um emprego como entregador de pizza. Eu acho que eu fui dominada por esse... Esse sentimento estranho. Eu acho que eu estou orgulhou. Acho que eu estou orgulhou. Acho que eu estou orgulhou. Ai, deixem ele em paz. Se ele quer usar roupa de Karatê, deixem ele. Pelo menos ele está sendo ele mesmo. E além disso, eu acho que ele está super fofo. Meio parecido com... Ah, um tuba ursucaré. Ah, é. Já é o terceiro burrito que eu como hoje. Ainda estou com fome. Acho que eu prefiro alguma coisa sem cabelo. Talvez um marshmallow ou parada cardíaca. Não, um pouco açúcar. Oh, rostinha. Quem é você? E que lugar da Europa? Não, deixa que eu carrego você na boca. Ela é tão inteligente. Eu sou independente. Beijo. 24 horas de diversão! Jogar basquete? Não! Não diga isso! Não pode ser! O que estou dizendo? Que você não quer mais brincar comigo? É claro. Então, o que a gente vai fazer? Vamos virar formigas? Três melhores amigos? Isso não vai ser melhor. Nem eu, filho! Eu encontrei o número de entrega da Ferve dos Pizzas, mas não notei que era um anúncio de empregos. Eu devia ter percebido que era estranho pedirem o meu CPF. Mas olhem só pra mim agora! Sou um engenheiro de distribuição de comida italiana, não é legal? Sua mãe tá muito orgulhosa de mim e melhor ainda, eu posso comer o quanto eu quiser de pizza. Ah! Ainda temos 24 horas pra voltar à escola! Então, o que vamos fazer? Não, é chato. Não, também é chato. E molhado. Já sei! É hora de desvio em frente! Jogue todos! Tire o maior erro! Quem? Eu tô enganando. Já cansamos desse jogo. Por que tá tão... É por isso que vamos abandonar esse plano e abrir a porta agora mesmo. Quanto tempo ficamos presos por um crime acidental? Socorro! Socorro! Arma a sangue, por favor. Já passamos por alguns perrengues inesperados e sempre fugimos ilesos. Tá, às vezes fugimos ilesos. Tá, fugimos ilesos uma vez e depois nos machucamos no caminho. Um... Timo, timo. Timo, timo. Vou abrir a porta. Timo. Timo! Timo! Obrigado.